Os afegãos preparam-se para regressar às urnas este sábado para a segunda volta das presidenciais que deverá assinalar uma nova era política e militar no país distante, no entanto, da ambicionada paz. Mais de 4 mil soldados encontram-se em alerta máximo para garantir a segurança do escrutínio. Os talibã avisaram a população para que não se aproxime das assembleias de voto ameaçando atentar contra o sufrágio. O candidato favorito, Abdullah Abdullah, antigo ministro dos negócios estrangeiros, que não conseguiu vencer à primeira volta no dia 5 de abril, tinha mesmo sido alvo de um atentado falhado na semana passada. O rival, o universitário e economista Ashraf Ghani, antigo ministro das Finanças, que chegou em segundo lugar na primeira volta, parece distante de poder aceder à função presidencial. O sufrágio marca igualmente o fim da era Karzai. Impossibilitado pela Constituição de se apresentar a um novo mandato, o chefe de Estado fez ontem um apelo aos eleitores para que deixam às urnas. A segurança no país permanece um dos principais desafios do próximo chefe de Estado quando as forças da NATO deverão retirar-se até ao final do ano, após 12 anos de conflito.